Então, o que é a cirurgia de sling? A cirurgia de sling é uma cirurgia para tratamento da incontinência urinária de esforço, ou seja, da perda de urina aos esforços. Então, ela serve para aquela perda de urina que não resolve com o tratamento inicial, que é a fisioterapia pélvica, que são os exercícios. A gente divide os graus de perda de urina aos grandes esforços, que é, por exemplo, tossir, espirrar, pular, aos médios esforços, que é carregar um peso, se agachar, aos mínimos esforços, que é, por exemplo, subir uma escada, caminhar rápido. Quanto menor o esforço que está causando a perda de urina, mais grave é essa incontinência urinária. Por exemplo, quando a gente vai examinar no consultório, o que a gente pede é para o paciente deitar na maca e tossir com a bexiga cheia. O paciente que perde urina nessa manobra de valsalva já nos indica que tem uma chance maior de precisar fazer cirurgia. Os exercícios de fisioterapia não resolvem a perda de urina dela. Então, quem não resolveu com essas medidas comportamentais, não resolveu com a fisioterapia, aí a gente parte para a cirurgia do sling.